E aí galera, tudo bem? Aqui é o Headshot RJ com mais um vídeo pra vocês. E neste vídeo galera, Modern of Air é o nosso RTG com a Ram 7. Eu tô usando aqui a variante dela do passo de batalha, pra quem tem dúvidas. Seguinte, vamos ver com quem a gente tá, que eu nem lembro. Tô pesquisando aqui um 10v10, Domination ou Mata-Mata. Vamos lá, Camouflage. Provavelmente Agachadinho, Eterno, né? Eterno Agachadinho. Tiros na cabeça, falta bastante. Vamos ver o Agachadinho. Ó, rapaz, falta 55, falta pouco, hein? Tiro livre... Tiro livre quanto? Falta pouco também, tiro a distância 60, vamos botar assim arredondado. E arma apoiada também, bastante. Então a gente precisa de apoiado, tiro a distância, agachadinho. Eterno Agachadinho. Eu queria um silenciador, tô doido. Eu tô gravando desesperado. Ah, não tem webcam porque eu tô gravando super rápido aqui. Hoje o dia foi bem corrido. Então eu não tive muito tempo e como eu gravo com a webcam, eu tenho que todo dia configurar ela porque ela perde a configuração. Eu tenho que fazer todo o cenário aqui pra botar um... Não apareceu o fundo do quarto. Tem toda uma perequetada que eu tenho que fazer, toda uma presepada que eu tenho que fazer pra poder gravar com webcam. E sem webcam é muito mais rápido e fácil. Tá? Não é que eu esteja com preguiça, porque pra ter mais conteúdo é aproveitar o dobro de XP. Eu fugi, eu queria o silenciador, mano. Agachadinho. Carrega, miserável. Não é pra... Será? Opa, eu vi ali. Ô, louco, bicho! Pera aí, deixa eu ver. Cara, o cara pensou muito rápido, mano. E ele deitou, né? Fez um dropshot ali. Veio que no desespero, mano. Ó, temos inimigos. Não sei aonde. Aí ferrou. Vamos devagarzinho, devagarinho, devagarinho. Nossa, que susto, maluco! Mano, juro pra vocês, fui completamente no susto. Ainda bem que minha mira tá boa. Primeira do dia tá ligado, né, mano? Eu tenho que parar com isso, eu tenho que entrar já... Jogar umas partidas antes. Esse sol só atrapalha, né, velho? Agachadinho montado. Tem um lugarzinho bom aqui, ó. Pera aí, deixa eu ver se eu consigo subir aqui. Acabamos o silêncio mortales. Aqui, ó. Se o respawn estiver pra lá, é uma boa. É que não... Aqui, ó. Só que o respawn mudou, eu acho. É uma camperagem desse mapa que vocês não têm noção. Ainda bem que eu tô com silêncio mortal. Agora que eu ia meter um kill apoiado, mano? Aparece aí de novo, velho. Tô super exposto aqui. Vai, 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 vai. Aparece de novo, agora eu mato. É sério, agora eu mato. Falei? Falei que agora eu mato. Ah, um cara ali, ó. Ah, ele não me viu, mano. Sinêncio mortal. Ele subiu, peraí. Agachadinho. Delicinha. Vou recarregar. Ah, precisa crer inimigo, mano. Mas tem inimigo por aqui, mano. Tem inimigo por aqui. Opa, vai rolar outro apoiadinho aqui, ó. Vai rolar outro apoiadinho, maluco. GG, tem um cara ali, será? Minha cabeça, ó. Ferrou, otário. Soltar esse Vant aqui. Beleza, eles estão pra lá. Obrigado, esse maluco. Ele tá me dando o kill apoiado toda hora, mano. Acabou a minha seringa, mano. Tem que tomar cuidado agora. Tem inimigo por aqui, hein. Agachadinho. Tô sem seringa. Sem seringa, tem que... Tem cara pra cá. Vai pegar nas minhas costas, não. Tem um amiguinho ali. Beleza. Tranquilo, tá a favor. Como esse cara tá me vendo, mano? Pega ali, amiguinho. Mata pra mim, por favor. Eu tô na merda. O respaldo tá pra cá, então vamos... Inimigo no ponto de controle. Vamos fazer o seguinte. Tem um cara ali, ó. Ui, que delícia. Que delícia. Vamos soltar lá você, Gato. Cadê os inimigos? Nossa, tem muito. Ataque de dispersão inimigo. Cavaleiro 3-1 chegando na estação. Pronto pra missão. Cadê os inimigos? Cavaleiro 3, estamos sob o ataque. Agachadinho. Super bom. Míssel cruzador inimigo iminente. Continua o ataque pesado. Limpa geral. Opa. Apei, hein. Apei, hein. Tem muito cara aqui, mano. O respaldo tá aqui. O respaldo tá aqui onde eu tô. Ó. Tem um cara em cima de mim. Agachadinho. Ah, vamos soltar esse helicóptero, né? Eu sei que vocês gostam de... Nossa, me assustam esse nome, hein. Vamos soltar aqui, ó. Olha que camperagem bonita, hein. Fantasiai de planta, moleque. Então vamos, helicóptero. Vai ter muito kill, não, porque... Pala-se, né, velho? Foi um. O cara aqui escondido. Vai morrer não, miserável? Belo tiro. Belo tiro. Tá atrás do muro. Toco o míssel. Toma o míssel. Quem usa me atirar? Toma. 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 Os caras me atiraram tudo junto, velho. O respaldo tá pra lá. Então a gente já sabe que o respaldo tá pra lá. Então a gente vai pegar um carrinho aqui. Ó, 21 kills pra palace. Tá bom pra caraca, mano. Já tá acabando a partida. Dois minutinhos. Ah, eu abaixei. Será que contou? Ah, não. Quando eu vi o indivíduo já era, mano. Já é, cara. É por isso que eu falo pra vocês que eu preciso de um silenciador, mano. Porque com o silenciador o cara não ia tá tão ligado. Ele fica meio confuso se ia ser... Se foi ali perto ou não. Aqui, ó. Eu já vi um cara ali, ó. Falei que tinha um cara ali. Eu vi o outro ali. Tive que levantar e eu ia meter o pé. Matar esse cara e meter o pé, mas não deu. Hunte inimigo acima. Hunte inimigo. Ah, tem um cara ali. Tem outro cara ali. Ah, não deu. Ah, mano. A fome de matar agachado, abaixado. Mano, no céu. Agachado, abaixado, apoiado. Meu Deus. Olha lá. Olha lá. Olha lá. O cara me viu, ó. Eu tentando agachar e aba... E apoiar, mano. Beleza. Vamos pra outra. Vamos mais duas. Vamos mais duas. Simbora. 24 kills. Cadêzinha de 4.80, mano. Isso é louco. Salvamos. Hoje vai render. Mano do céu. Crash. Vai dar ruim. Crash pra mim é 8.80. Ou eu mato muito ou eu morro muito. Botei um silenciador e tirei o cano. Vamos ver. Não vai ficar agora. Pra mirar não tá tão rápido. Mas a gente tem alcance de dano. E a furtividade, né? Nossa, os cara... Como que esse maluco já tá ali, mano? Cê louco, mano. Os cara ninja, velho. Tá correndo de faca. Apesar que tem uns caras que fazem isso mesmo. Eu lembro que eu vi um... Um cara jogando uma vez. E um cara jogando uma vez. Ele botava a faca. Morri pra quê, mano? Morri pra Sintex. O cara botava a faca no começo da partida, entendeu? E a... É o... O cano tá fazendo falta, mano. Porque não tá matando de certa distância. Tem um cara aqui já, mano. Ou ele deu respawn ou ele... Deu azar, mano. É, mas agora matou rápido. Vai entender. Tem que carregar. Nossa, tem muito cara ali, mano. Muito cara, né? Agora é minha vez. Agaixadinho. Ah, eu achei que não tinha ninguém lá em cima, mano. Você tem um camper... O cara campera ainda de M4 Golds. Opa, opa, opa. Eu vi um... Um dronezinho, hein. Vi um dronezinho em algum lugar aí. Se não, já destruíram, né? Ó, tem cara pra cá, mano. Vou botar esse UAV aqui, mano. O cara pra cá. Preciso de hipfire. Fire, gente. Não, véi. Sempre assim. Eu mato um cara, vem uma Claymon, véi. Sempre assim, cara. Porque lugarzinho ele tá bom, mano. Não tô de EOD, não. Deixa eu ver aqui, ó. Não tô de EOD. Deixa eu colocar EOD aqui, ó. Beleza, já equipou. Aqui seria um bom lugar pra gente pegar apoiado. Ah, aí acabou a bala. Me salvaram... Ardicor e mente. Tocar uma granada aqui só pra mim. Dá pra apoiar aqui, não? Porra, rapaz. Dá pra apoiar aqui, ó. Não, eu quero ver... Eu quero ver essa... Essa cana aí. O cara nem apareceu na minha... Mano, na minha câmera, ele nem apareceu, véi. Bora, bora. O cara sabe que eu tô vindo dali se eu tô com um espectro, mano. Explica essa. O cara bem aqui, ó. Morreu. Preciso de... 20 kills. Vou segurar a granada. Tem um cara ali em cima, mano. Peraí, eu tenho que ir no chico que tá cheio de cara aqui, mano. Boa. Não perceberam que eu tô aqui. Pera, 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 pera. Pera, 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 pera. Calma, calma. Meu Deus. Vocês viram que tem uma... Uma diferençazinha aí. Não sei se de netcode do... Do servidor, cara. O cara nem apareceu. Boa. Vou pegar isso aqui, ó. Ah, véi. Não acredito que o cara acertou de primeira, mano. Não creio. O spawn mudou, é? O cara tava avançando aqui. Ninguém atirando em mim. Deixa eu só... Me localizar aqui. Tô pro sapo. Nossa, véi. Será que não? Pera, até no canto do mapa, véi. Será que pontou? Tem um cara lá no fundo do mapa. Tô vendo muito passe aqui pra ser... Nossa, boa, mano. Essa eu não esperava, não. Caceta, você é corajoso, hein. Ele é corajoso, porque eu não teria essa coragem de ficar de sniper ali tão perto, não. Só que tá ligado que vai rolar uma granadinha no teu pé, né, mano. Vamos parar aqui. Calma, calma. Vamos relaxar. Vamos relaxar e acabou. Ih, você faleceu, hein. Tá dando bom, mano. 22 kills. Tá bom, ganhamos. Vitória, GG. Vamos ver a jogada do redinho, moleque. Vai vendo. Vai vendo a jogada do redinho. Cadêzinho de dois? Vamos pra próxima. Tá bom hoje, tá bom. Tá delícia. Rolou o Crash de novo, mano. Que que é o Wilson? E agora que eu percebi que eles adicionaram o Crash à lista do 10v10, né, cara? Porque não tinha, mano. Nossa, o furgão tá pretão, como se tivesse sem textura. Salvamos, time. Vamos lá. Eu gostei desse lugarzinho aqui, mano. A gente pegou bastante kill. Vamos ver se vai dar certo, mano. Hum, eu pensei que ele tinha se escondido atrás do bagulhete lá. Seguinte, eu botei o cano e o supressor. Agora a gente vai ver se vai matar a longa distância. Eu não vou meter a cara ali, porque eu já sei que o cara tá mirado ali. Vou jogar essa explosão, dar aquele rústico. Foi dois. O outro fugiu, mano. Agora recarregou. Agora recarreguei minha arma. Mas naquela hora eu tinha recarregado, mano. Mas esse maluco tem sorte, velho. De duas vezes que eu recarreguei, mano. É isso aí. Fica atirando daí mesmo. Vai tomar balinha. Agora minha arma tá atirando... Tá matando de longe. Caralho. Caralho, ó. Um roda, muito delícia. Só que eu tô com menos balas, né? Tem que... Me ligar nisso. Eita, o cara tá levando geral ali. Mano, mas ela tá matando muito rápido de longe. Só que eu tenho que recarregar toda hora. Um gásinho bom esse, hein? Um gásinho bom. Boa. Deixa eu apoiar aqui, ó. Boa. Tomei um tiro, não sei da onde. O cara tá com mira de sniper. Não é possível. Um corpo ali já... Eu vou ter que trocar. Vou ter que botar mais bala nela. Ela precisa de bala, mano. Ela precisa de bala, mano. Boa atrás. Viu como que é fácil matar em pé, velho? Pegamos um vitão ainda. Matar em pé é muito easy, velho. Acabou a bala. Como assim, cara? Mano, esses caras estão rushando na hora certa, velho. Preciso de refire. Refire, delícia. Tiro livre. Famoso tiro livre. A luz deu uma piscada aqui. Deu maneira que não falte luz, velho. Vamos soltar o nosso... Nossa, o respaldo tá tudo aqui, mano. Os caras estão tudo ali em cima, mano. Os caras estão tudo ali em cima, mano. Fire. Os caras estão tudo aqui em cima. Eu vi no Vant, no... Vant inimigo acima. Inimigo perto das lojas. Será que eu consigo hackear? Contra medidas lançadas. Peraí. Socorro, socorro. Vamos atingir. Caindo na posição. Nossa, matou todo mundo. Nossa, acho que o meu Vantol matou todo mundo, velho. Vitou o inimigo da A.O. Vitou o inimigo. Vamos descer. Inimigo no Tati. A gente já sabe que eu tô aqui. Descer. Tô aqui por um passo. Agachadinho. Não sei se deu pra contar. Fazer uma agachadinha. Tem um caralho em cima. Solta o Vant. Tem um caralho em cima, mano. Um caralho em cima. Vamos tomar quase. Ah, velho. Eu vi o maluco, mano. Mas não deu tempo de puxar a mira. Meu time tá com medo, velho. Morri de quê? Vetol. Eu tiro o sangue frio e os caras pegam a Vetol. Eu boto o EOD. Eu tiro o EOD e os caras botam a Clay, mano. Vou recarregar. Não adianta. Vou acabar. É, meu time não consegue. Eu até fiz uns kills maneiros. 18 kills. Aí o time não consegue. Crash é o que eu falei. É 880 pra mim, mano. Ou eu mato muito ou eu morro muito. Essa foi a parte que eu matei e morri. Essa foi engraçada. Mas jogamos nice. 2.25 de KD. É o que eu costumo dizer pra vocês. Matar em pé é muito easy. Agora agachadinho que é tenso. Nesse capítulo a gente matou muito mais em pé do que agachado, mano. Aí foi easy. Por isso que eu quero me livrar logo desse agachado, mano. Porque a gente só pega o apoiado. Que não deixa de ser difícil também. Porque a gente fica parado, né? Exposto. Vamos lá. Camuflagens. Como que a gente tá? O de kill não vou mostrar. Mas a gente pegou 500... Aquilo ali a gente pega naturalmente, né? Isso aqui é o... Tiro na cabeça também, naturalmente. Digital. Vamos lá. O famoso agachadinho, né? Uns 40 e poucos kills. Ah, o que mais? Isso aqui. Tiro livre. Ó, tá bom. Pegamos 5 nesse episódio. Bacana. 15. Falta 15. Tiro livre, 15. A gente não precisa se preocupar tanto. O tiro à distância a gente precisa se preocupar. São 50, cara. 50 é demorado. E baixas apoiado. A gente precisa de 55 também. Então a gente vai ter que pegar um guerra terrestre no próximo capítulo. Com certeza. Tá? Vamos ter que pegar... 1 de guerra terrestre. Porque guerra terrestre a gente vai apoiar. Vai fazer kill à distância. Vai tentar dar HS também. Não esquece. O gostei é bem importante. Os próximos vídeos vai ser sem webcam. Porque eu vou tentar adiantar aqui. Eu tô tentando gravar tudo num dia. Vou tentar gravar o máximo de episódios possível, tá? Só avisando a vocês. Obrigado pelo apoio. Gostei. Comentário. Compartilha. Valeu. Até o próximo vídeo. É nóis. Fui. Fui.